Os estudantes do curso de Fonoaudiologia da PUC Goiás participaram da terceira edição da cerimônia do jaleco. Confira. O auditório estava lotado. Amigos e familiares que vieram participar de um importante momento na vida dos estudantes de Fonoaudiologia. A transição dos estudos teóricos para o atendimento de pacientes nos consultórios. E é um momento que representa o comprometimento com a formação profissional, para que esse acadêmico passe até a prática fonoaudiológica, no atendimento do paciente, com respeito, com ética. A família da Stephanie fez questão de prestigiar a aluna e os pais eram quem estavam mais felizes por essa conquista da filha. Com certeza, é a hora de respirar, agora sim, agora vamos chegar lá. Estou muito feliz com a realização do sonho dela, a profissão, então, muito gratificante, com orgulho. Nervosa e muito ansiosa, a acadêmica vestiu o jaleco, um símbolo dos profissionais da área de saúde, que mudam a vida dos pacientes ajudando em diagnósticos. Agora passou toda a parte teórica do curso e, assim, é muito gratificante. A gente já teve, assim, uma introdução de como serão os estágios e, assim, é muito bom estar aqui na PUC Goiás e no curso de fonoaudiologia. Além do simbolismo, o jaleco representa um equipamento de proteção individual, EPI, extremamente necessário para o cuidado da relação médico-paciente. O conselho faz questão de participar dessa cerimônia porque também é o momento da gente lembrar da parte ética da nossa profissão, né? Porque o que rege a fonoaudiologia é o nosso código de ética, certo? E toda essa cerimônia é muito representativa para eles, para terem essa dimensão de que eles vão agora, simbolicamente, começar uma fase de atendimentos, dessa relação mais próxima com a comunidade. A docente do curso ressaltou ainda que todos esses acadêmicos do sétimo período já estão capacitados para contribuir com a comunidade de maneira autônoma e independente. Do sétimo período, é quando eles estão no terceiro ano, né? Que eles começam a fazer esse atendimento. Eles já tiveram toda a teoria e agora eles vão ter a prática.